e boa tarde pessoal ó hoje eu vim trazer aqui né mais uma transformação aqui que eu falei né que é acontecer uma transformação aqui na minha sala tá aí eu já tô aqui filmando para vocês ó que a transformação vai ser aqui nessa parede o que que acontece a gente comprou pessoal o papel a gente vai trocar esse papel aqui de parede né que imita cimento queimado e a gente vai colocar da continuidade gente nesse papel aqui porque esse papel aqui ele é mais é mais clarinho né e ele também tem menos informação e também né tava eu tá até bonito mas achei que ficou brigando né esse papel com esse então vou colocar esse papel eu não na verdade vai ser meu esposo que vai fazer essa instalação meu esposo vai colocar o papel vindo daqui e nessa nessa parede inteira então a gente vai trocar né todo esse papel então aqui acho que vai dar um ficar mais clean é mais limpo porque porque aqui né pessoal a gente vocês sabem né desse outro lado aqui ó a gente já tem esse essa cor de parede aqui né que é uma cor um cinza né fechado escuro e aqui tinha um cimento queimado então assim tava com muita né aí ali também é cinza quer dizer muita informação então a gente vai tentar assim meio que deixar uma parede só com papel né com esse papel aqui que imita linho é um linho begezinho ele é bem bonito tá ele é bem clarinho a gente vai colocar ele aqui nessa parece que é cinza né gente mas não é é um bege mais clarinho eu vou pegar aqui ó para mostrar para vocês e aí a gente comprou esse papel aqui ó a gente comprou esse papel aqui ele vende assim rolo grandão a 10 metros tá o rolo e compramos a cola tá vendo a cor dele a cor real dele essa daqui ó ele tem um ele tem um ele é bem assim parece que é um um tecido sabe muito bom muito bom mesmo a gente comprou esse papel lá na lerói merlin e eu depois eu vou ver quanto que foi acho que tava cento e tava em oferta 199 o rolo com 10 metros aí você tem que usar a cola aí a gente comprou essa cola aqui ó e essa cola aqui tá vendo ó ela rende 15 metros quadrados quadrados é uma cola que a gente vai ter que diluir né com água e essa aqui pela vendedora lá que indicou né ela é uma excelente cola tá vendo em três litros de água corrente você coloca esse pacotinho aqui a gente vai fazer a primeira metade né então a gente vai fazer por etapa então a gente vai pegar a metade e vai diluir em um litro e meio de água corrente vou tentar pesar ou vim aqui tentar botar certinho e jogar a metade né ou eu peço ali que eu tenho balança também dá para pesar também aí a gente vai fazer um litro e meio de cola para poder aplicar esse daí e depois a gente vai fazer mais um litro e meio para poder tentar aplicar o restante do papel e aí eu vou aproveitar agora vou fazer o que vou desmontar né a árvore de natal porque esse cantinho gente vai ganhar uma vai ganhar uma nova decoração já tem uma madeirinha ali eu vou botar uma coisa ali que eu tô querendo há muito tempo fazer aí eu vou aproveitar que eu vou desmontar a árvore né e vou aproveitar para fazer uma decoração Zine bem bonitinha naquele cantinho ele aí vocês também vão ver aí que eu vou mostrar tudo para vocês ó Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Muito bonito, né? Aí eu coloquei novamente, né? O... Olha como que ficou Ficou toda... E aí... Aí... E aí... E aí... E... 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 E aí... E... 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 Tem um pano lá, tem um pote. Ih, tá uma loucura aqui. Ela é bem bonita, tá vendo? Essa iluminária, quem quiser saber, ó, nem parece que tem fio, né? Mas é um fio transparente. Sabe? Uma pegada bem bacana, bem diferentona mesmo. Eu comprei lá na Leroy Merlin. As lâmpadas, eu não comprei na Leroy Merlin, mas vende também. Essas lâmpadas eu comprei no Mercado Livre e elas são de LED. Elas não esquentam, tá? Esquenta quase que nada. Não esquenta, tá? Bacana. Agora, as lâmpadas que eu coloquei lá no meu quarto, sim. Essas são da Leroy Merlin. E esse fio também. A gente comprou lá na Leroy Merlin e ele vende a metro. A gente comprou três metros. Um e meio pra cada um. Lógico que a gente gastou um metro e vinte, por aí. Não gastamos um e meio, não. Senão ia ficar muito comprido, ia descer muito aqui, né? Ia bater na nossa cabeça. E o pendente também. O pendente veio, né? Com aquela parte de cima e com o bocal. E veio um outro fio do pendente que a gente trocou. O fio que veio nesse pendente era um fio preto. Eu não gostei. Quis trocar pra esse daí, transparente. Achei que foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor escolha que eu fiz foi trocar o pendente. O fio do pendente, tá? E a instalação continua a mesma. Que liga ali no espelho. Tudo normal. E aqui, né? Ainda vou arrumar, vou ajeitar. Como o restante, tá bom? Mas eu queria compartilhar com vocês. Como que ficou, né? A transformação aqui da sala com o papel de parede. Então, é isso aí. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.